A minha alegria pra me somar E eu moro com a zaneta Nem se sentar que está se plantando O maior choro da terra Será que eu serei o dono dessa festa? E voei no meio de uma gente tão contrasta Eu vim descer uma serra Cheio de euforia para desfilar O pão inteiro espera Hoje é dia do que se jorna Eu venho meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu barco ar Eu venho meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu barco ar Acredito, acredito ser o pago além de Nessa luta do rocheiro povado E vovam até hoje E a tristeza me pode pensar em chegar De gasteiro meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu De gasteiro meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu De gasteiro meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu De gasteiro meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu